Música Música Porque você acaba em mim, eu, agora é tempo, é menor, é só vitória, vitória e vitória, o meu mar vai, me atrapalhar, se lembrar pra você e parar de entregar o meu bebo da minha história. Agora é bênção, bênção, bênção É só vitória, vitória e vitória O meu passado, o meu aplauso não é pra paz Ficou para trás, Jesus revelou a minha história Jesus Quando Jesus bater, ele bateu a porta Ele quer morar e a tua casa Ele só deseja o acertar Ele quer ser meu melhor amigo O meu, 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 meu Me pega a tua vida agora Agora é bênção, bênção, bênção É só vitória, vitória e vitória O meu passado, o meu passado Agora é bênção, bênção, bênção É só vitória, vitória e vitória O meu passado, já não se lembra mais Ficou para trás, Jesus revelou a minha história Jesus Jesus Música